Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês como fazer essa linda pulseira. É muito fácil, muito rápido. E os materiais que a gente vamos precisar, eu vou precisar de 70 cm de fio de silicone, pérolas número 10 e pérolas número 6. Pra começar, vou colocar uma 10, duas número 6, uma 10 e mais duas pérolas número 6. Ficando exatamente dessa forma, ó. Uma 10, duas número 6, uma 10 e duas número 6. Eu puxo uma dessas da número 6 aqui na pontinha do meu fiozinho de silicone. E saindo de um lado o nosso fiozinho, eu vou passar do lado ao contrário. Seguro as duas pontas e puxo. Ficando assim. Agora, o meu fiozinho, vou colocar a pérola do meu fiozinho saindo desse lado, nessa número 6, eu vou colocar uma número 10 e uma número 6. Agora, do outro lado, meu fio de silicone, eu vou colocar, ó, desse lado aqui, onde está saindo do lado do lado da número 10 do meu fio de silicone, eu coloco uma 6, coloco uma 10 e coloco uma 6. Essa número 6, essa última, é onde eu vou entrelaçar o meu outro lado do meu fio de silicone, ó. Fica dessa forma, segura essa número 6 aqui na ponta do meu fio de silicone, e venho com essa ponta e passo do lado ao contrário, formando um xizinho. E puxo, e vai ficando assim a nossa pulseira, ó. E novamente, vai ser a mesma coisa. Uma número 10, uma número 6. Do outro lado, onde está próximo ao meu número 10, eu coloco uma 6. Coloco uma 10. E uma 6. Segura aqui a minha 6 nessa pontinha, entrelaço o meu fiozinho do outro lado e puxo. Ó, já tá dando o formato da pulseirinha. Agora, aqui, deste lado, vai ser a mesma coisa. Uma número 10, uma número 6. Do outro lado, de onde está próximo ao número 10, é uma 6. Uma 10. E uma 6. Aonde eu vou pegar meu fio de silicone, vou passar do lado ao contrário e puxar. E vai ser a mesma coisa das outras formas. Vou adiantar o vídeo e volto com vocês. E vai ser a mesma coisa. E vai ser a mesma coisa. Prontinho, adiantei o vídeo. A gente vamos agora pra 11 carreirinhas, que é onde a gente vamos fazer a última carreirinha e fechar a nossa bolsa. De um lado do meu fio de silicone, eu coloco uma 10 e uma 6. Do outro lado, eu coloco uma 6 e uma 10. Ficando exatamente dessa forma. De um lado, uma 10 e uma 6. Do outro lado, uma 6 e uma 10. A ponta aqui, pego meu fio de silicone e vou passar aqui por dentro dessa número 6. Passar por dentro. Vou puxar bem e vou amarrar o meu fio de silicone. Amarro bem, aperto bem pra não se soltar. Dou vários nozinhos pra não se soltar o nosso fio. E pego essa ponta aqui e vou entrar por dentro de uma número 6 pra esconder o meu nozinho. Eu passo por dentro da número 6 e puxo bem pra poder esconder o nozinho. Aqui, com as pontinhas do restinho do fio que sobrou, eu vou cortar. E sempre gosto de queimar também as pontas, porque o fio de silicone, ele costuma se soltar facilmente, olha. E assim está pronta a pulseira. Vocês podem estar fazendo também na número 8 e a número 6, que também vai ficar bem legal. A duta eu fiz com 11 carreirinhas, que deu pra fazer a pulseira adulta. E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando vocês, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!